Você se lembra o que é a Bolsa de Valores? Pois fique atento nesse vídeo que eu vou ajudá-lo a relembrar. Bom, meus amigos, a Bolsa de Valores é no Brasil uma das entidades que compõem o chamado Mercado de Valores Mobiliários. Segundo o conceito do nosso professor Marlon Tomazetti, o Mercado de Valores Mobiliários, que é regulado pela Lei nº 6.385, de 1976, é o conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam a transferência de recursos entre as sociedades anônimas e os investidores, buscando compatibilizar os seus objetivos. Trocando em miúdos, o Mercado de Valores Mobiliários é o conjunto de instituições e instrumentos que vão permitir que a sociedade possa negociar os seus valores mobiliários e, com isso, obter a receita que ela precisa para as suas operações em geral. Mas também o conjunto de instituições e instrumentos que vão viabilizar que os investidores entre si também possam trocar valores mobiliários e, com isso, realizar o lucro esperado para aquelas operações quando eles adquiriram tais títulos diretamente das sociedades anônimas. Bom, o Mercado de Valores Mobiliários é dividido entre as noções de mercado primário e de mercado secundário. Chama-se de mercado primário aquelas entidades, aquelas instituições nas quais há uma interação direta entre a sociedade e o investidor. Ou seja, aquelas instituições nas quais a sociedade diretamente coloca, oferece os seus valores mobiliários e os comercializa junto aos investidores. Já o mercado secundário é formado pelas instituições nas quais as operações se dão entre os investidores. Aquela pessoa quer adquirir um valor mobiliário de uma sociedade anônima no mercado primário, ele vai ao mercado secundário revender se ele assim o desejar. No Brasil, o mercado de valores mobiliários está dividido entre o mercado de balcão e a chamada Bolsa de Valores. E a principal diferença entre essas duas entidades é que a Bolsa de Valores opera somente no mercado secundário e segundo a estratégia de leilão. Ou seja, só pode levar a Bolsa de Valores oferecendo à venda valores mobiliários investidores que já os têm adquirido da sociedade anônima e ali ele vai colocar esses títulos à venda na estratégia de leilão, os vendendo para quem fizer a maior oferta. Já o mercado de balcão, ele pode operar tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. Mas a diferença é que a sua estratégia de venda é uma simples oferta. Quem quiser vender valores mobiliários no mercado de balcão os oferece por um determinado valor e quem chegar primeiro pagando aquele valor leva o título, traz o título para a sua propriedade. A Bolsa de Valores é uma entidade privada organizada sob a forma de uma associação ou de uma sociedade anônima e é formada por corretores de valores mobiliários que mantém então ali na Bolsa um local para negociação entre si desse tipo de título. Ou seja, só pode fazer parte, só pode interagir dentro da Bolsa de Valores corretoras de valores mobiliários que são também aquelas entidades privadas que o investidor deve contratar para adquirir ou para vender valores mobiliários. Essas corretoras de valores mobiliários, por sua vez, são instituições consideradas financeiras e devem ser constituídas como uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada. E elas têm a função, como eu já adiantei, de intermediar a compra e venda de valores mobiliários por meio de leilões nas Bolsas de Valores ou as operações diretas no mercado de balcão. A regulamentação das corretoras de valores mobiliários é colocada pela resolução 1665 do Conselho Monetário Nacional e a sua criação e funcionamento dependem de autorização do Banco Central. A Bolsa de Valores é supervisionada e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, sendo considerada um órgão auxiliar desta, embora tenha natureza privada, como a gente já comentou aqui. A função primordial da Bolsa de Valores é manter um local adequado para negociação em mercado secundário de valores mobiliários. Portanto, na Bolsa de Valores, a compra e venda de títulos somente ocorre entre investidores, não podendo valores mobiliários recém-emitidos pela sociedade anônima e que ainda estão na sua titularidade, ainda não foram negociados com os investidores, serem levados à negociação ali. É obrigação das Bolsas de Valores, segundo a sua regulamentação específica, preservar elevados padrões éticos de negociação, estabelecendo para esse fim normas de comportamento, inclusive para as sociedades corretoras e para as sociedades anônimas que têm os seus valores mobiliários ali comercializados. A questão da Bolsa de Valores funcionar de maneira absolutamente ilícita é fundamental para a economia de um país. Porque se a Bolsa de Valores de uma determinada nação gera suspeitas com relação à sua lisura, todo o mercado de negociação de valores mobiliários fica prejudicado, as sociedades anônimas, então, têm dificuldade em captar dinheiro para o seu caixa e, por consequência, elas terão dificuldades de arrecadar dinheiro para as suas operações, para os seus investimentos. Já o mercado de balcão opera tanto no mercado primário quanto no mercado secundário e cuida, portanto, de toda a negociação pública de valores mobiliários que é feita fora da Bolsa de Valores, seja por opção dos envolvidos, seja por impossibilidade legal, já que valores mobiliários que ainda estão na posse da sociedade anônima, na propriedade da sociedade anônima, não podem ser negociados lá na Bolsa. Precisa, então, ir para o mercado de balcão. Essas entidades de mercado de balcão são criadas mediante autorização da Comissão de Valores Mobiliários, que também fiscaliza e as regulamenta por meio de várias instruções normativas, resoluções e etc. Muito bem, os pontos centrais dessa diferenciação aí, da delimitação do que seja a Bolsa de Valores e da sua diferenciação frente a outra entidade que compõe o mercado de valores mobiliários, foram colocadas aqui nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil, espero que ele tenha sanado as suas dúvidas e os aguardo aqui em próximas videoaulas. Bom, meus amigos, se esse vídeo for útil a você, curta clicando nesse ícone com a mão, tem o polegar voltado para cima e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço!